Na cidade de Ataleia, um homem tentou matar aranhas e insetos, colocando fogo nos bichos. Uai, é. E quase que uma tragédia acontece. É que por um descuido, as chamas se alastraram e a casa ficou parcialmente destruída. Eu vou chamar o Fantônio Peço aqui, pra ele contar pra gente os detalhes, né Fantônio? Quer dizer, foi matar aranha, inseto, tacou fogo, o fogo chegou na casa, né Fantônio? Bom dia pra você. Bom dia, Nicomécio. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomécio, quando a gente fala de fazer faxina dentro de casa, a gente imagina que as pessoas vão usar um pano, paninho, ó. Tem até um paninho bonitinho aqui, vai usar um pano de chão, vai usar uma vassoura, né? Essa vassoura aqui, tem até uma vassoura específica pra poder fazer limpeza. Tem essa parte aqui pra fazer a limpeza no chão e tem essa aqui com essa arestazinha aqui, Nicomécio. É pra limpar lá no cantinho lá, pra poder tirar teia de aranha, pra poder tirar o bichinho, aquela coisa. Então, a gente imagina, apesar do princípio lúdico da demonstração, mas são os dispositivos que a gente imagina que a pessoa vai utilizar pra poder fazer uma limpeza dentro de casa. E ontem, uma casa ficou parcialmente destruída, poucos móveis foram resgatados do imóvel em chamas, porque o proprietário, ele foi fazer a limpeza, mas utilizando fogo. É isso mesmo, ele utilizou fogo pra poder fazer a limpeza de insetos dentro da casa. Só que o fogo, ele cometeu um descuido, e esse fogo pegou na cortina, que se espalhou pro sofá e começou a pegar nos móveis. E daí a pouco a casa toda estava em chama, nós temos as imagens aí. Os militares do Corpo de Bombeiros foram chamados de Teóflotone para Ataleia, cerca de 90 quilômetros de deslocamento. E enquanto os militares não chegavam, aí foi aquele trabalho da equipe do Corpo de Baldeiros. As pessoas com baldes, mangueiras, todo o dispositivo pra combater as chamas, até que os bombeiros chegassem e assumissem a situação. E a recomendação do Corpo de Bombeiros é que as pessoas tenham cuidado ao utilizar fogo dentro de casa. Às vezes aquela situação em que você já fez várias vezes, um dia pode dar errado. Então, a recomendação é que não utilize esse tipo de dispositivo, fogo, para limpar, fazer limpeza dentro de casa, porque pode acontecer. No caso dessa família, vai receber o apoio pra tentar tirar esse prejuízo, né, Cometes? A gente tá vendo aí, Fantônia, as imagens, né, porque não sobra praticamente nada, né. A gente fala que ficou parcialmente destruído, mas tem uma imagem aí que mostra que o estrago foi grande, né, Jarão? O telhado, olha lá, olha lá, essa imagem, ó. É, é, quer dizer, o intento dele que foi tocar as aranhas e insetos, beleza, o fogo resolveu o problema. É, não tem aranha nem inseto lá. O problema são as consequências disso. Queimou aranha, queimou inseto, queimou parede, queimou tudo, né, e queimou móveis, né, prejuízo. Tem que tomar muito cuidado, gente. Gente, às vezes você tá em casa, sem nada pra fazer, não faz nada não, continua sem fazer nada. Eu tô em casa à toa, sem fazer nada. Não faz nada, continua sem fazer nada. Não inventa moda, não. Porque tem os três inusitados que acontecem, às vezes a gente tá assim, ah, quando você fala, ah, é um perigo. Você fala, ah, vou fazer, pá, aí dá errado. É, ué, não, fica quieto aí. Fica quieto, deitado, assistindo o balanço de aranha, vai pro fogo nem nada não. É, chama aracnofobia, Jarão, quem tem medo de aranha, aranha igual você, o Jarão tem, é, medo de aranha, ó. Pelo amor de Deus. Olha lá, queimou tudo, ó. Olha lá, queimou tudo, ó.